Estou aqui em Juazeiro do Norte, passando aqui na Avenida Padre Cícero, do lado do shopping. E mais ou menos agora deve estar a sensação térmica de 40 graus. Esse registro, 1h15 da tarde, 31 de agosto de 2023. E essa movimentação agora aqui em Juazeiro do Norte. Vou atravessar aqui a faixa de pedestre. Tem umas pessoas que param, outros não. Veículos, aqui está calmo. Atravessando com segurança. Olha, para sentido que vai para Crato, a via está calma. Vamos aqui. Pela Avenida Padre Cícero com vocês. Já segue nossa página no Instagram. Sempre que estou postando vídeo, tanto no Instagram, no YouTube. Mostrando o dia a dia de Juazeiro do Norte. O que tem de motos aqui é muito comum. Vão ver muitas motos trafegando aqui nas vias. Passando a lateral do Banco Santander. Já chegando aqui, ainda à direita é a Avenida Castelo Branco. Mas eu vou entrar à esquerda, bairro Cajuína São Geraldo, devido à fábrica Cajuína São Geraldo. E olha, gente, como que está a movimentação nesse exato momento aqui, em Juazeiro do Norte, perto das duas da tarde. Prédio Unique ao longe. E vamos nós. Ali, gente, é o ônibus que passa pelo bairro Santo Antônio, Antônio Vieira. E vai para o aeroporto, olha. Transporte Municipal, empresa Via Metro. Vou aqui por dentro, aqui do bairro. Eu gosto sempre de estar postando, mostrando dia a dia aqui de Juazeiro do Norte. Esse bairro Cajuína São Geraldo, chamava-se bairro Antônio Vieira. Aí depois, colocaram esse nome devido à fábrica em homenagem. Que a fábrica, acho que você já bebeu da Cajuína São Geraldo. Então, é uma homenagem à fábrica aqui, da Cajuína São Geraldo. E agora, que é o refrigerante do Caju, o refrigerante mais famoso do Nordeste, a Cajuína São Geraldo. Quem prova desse refrigerante, quer sempre tomar. Muito bom. Então, aqui, olha. Essa via, eu vou entrar na outra. Essa rua João Cante do Fontes, vou continuar nessa daqui. Que é a rua Construtor José Sabino. Indo direto, vai sair na fábrica, Cajuína São Geraldo. E pela sombra, sempre eu faço vídeo ou de moto, ou de bike. Olha, eu moro no bairro Santo Antônio. Então, eu tô vindo de Barbalha. Eu pego o ônibus de Barbalha, a passagem é R$3,70. Ou a Topeca, que é a passagem R$3,40. É mais barata, você economiza. Aí, eu desço no shopping e vou até o bairro que eu moro, mais ou menos 10 minutos a pé. Se você não quer dar esse tanto, você pega a Topeca, mas vai pelo centro, vai pela... Passa pela Rosapê todinha, tá a matriz e volta. Então, é muito tempo. Eu prefiro descer logo aqui no shopping. E no meu bairro. Olha, vou virar aqui. É um bairro que o aluguel por aqui, a média, é R$500,00. Aluguel. Casa, em média, R$170.000. R$200.000, vai depender da casa. R$170.000, quando encontra casas assim pra comprar aqui neste bairro. Essa é a rua. Deixa eu olhar aqui o nome dessa rua. Tá apagada, eu não consigo enxergar o nome dessa rua. Não dá pra ver o nome da rua. Olha ali a placa de aluga-se escritório imobiliário. www.tmcariri.com.br 9678-5113 Vou pela sombra. E aí, coloca nos comentários se você já me segue lá no Instagram. Né? Coloco muitas fotos. Eu estive em... Jardim. Em Exu. Nós somos de moto. Em Petrolina. Tem muitos vídeos aqui no canal. Em vários lugares aqui tem muito vídeo. Mostrando os pontos turísticos aqui do Cratim de Açúcar. Olha, agora tá a época da Romaria. Começou agora finalzinho de agosto. Vai até 15 de... Setembro. Essa parte aqui do Juazeiro, não tem... A parte do pessoal que vem das Romarias fica próxima à matriz. Nesse lugar aqui, você não vê... Olha. Trânsito de veículos, de ônibus. Opa. Essa é a rua da imprensa. Já fiz um vídeo aqui dessa rua. Pela calçada. Acho tão bonito isso aqui, ó. Eu gosto. Continuando aqui, quero mandar um abraço pra todos que acompanham a gente. De Brasília. A família de Tereza Amora, que nos acompanha. Lá de Brasília. Também, Tota da Paraíba. Fábio Vela. Fabinho de Caruaru. Fabiana de Caruaru. Estou escutando o barulho do metrô do Caribe passando ali, ó. Aproximando da Avenida. E o Degada Barbosa e a Avenida Paulo Maia. Essa casa tá pra vender. Telefone 3512-7103, ó. Aqui na rua da imprensa. Eu não sei quanto é o valor da casa. Então, vocês ligam e pegam informação. Se você tiver interesse. Já chegando aqui na rua da imprensa. Ou saindo da rua da imprensa. Chegando na Ildegada Barbosa. Que é essa aqui. Ildegada Barbosa. Aqui é o bairro ainda Antônio Vi. Aliás, bairro Cagina São Geraldo. Essa é a rua Ildegada Barbosa. Essa casa tá pra vender. 9648-1704-DD88. Quem tiver interesse, liga. Pra pegar a informação. Ó, gente. Como é perto. Eu saí do shopping. Desci da Topic. Já tô aqui. Ó, outra casa pra vender. Mas não tem telefone. Vou lá. Agora é uma hora e trinta minutos. Viu? Agora na Avenida Paulo Maia. Pra aqui. E... A gasolina aqui. R$6,10. Hoje, 31 de... 31 de agosto. Meu Deus, que calor é esse? Juro. Que calor. Eu ando bem rápido. Ó. Sem corte. Já tem nove minutos. Dez minutos só. Certinho. Minha caminhada tem quase mais ou menos dez minutos. Só que eu vou no... No posto de saúde aqui do bairro. Essa é a rua Sargento Josias Pedrosa. Vou entrar aqui. Sair dessa rua Sargento. E vou no posto de saúde. Que fica do lado da escola Peluso. Correia de Macedo. Caminhando comigo pelas vias do Cariri. Like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. E chegamos aqui. Acho que é a rua Marieta França. O nome dessa rua. Aqui tem a escola. Tem o Colégio Pelúcio aqui. Colégio Pelúcio Correia de Macedo. Isso aqui é pra quem é deficiente visual. Essa patinha amarela. Bem pertinho. Vou no posto de saúde mostrar pra vocês. Já fiz vídeo aqui. Porque tem casa pra vender nessa rua. E casa pra alugar. Vou mostrar uma que tem aqui. Tem essa casa pra alugar. O telefone 3512-3636-DD88. Tem 988-32-8882. Uma casa de andar. Pra alugar. Me pedem muito. Sugestão de casa pra alugar. Esse aqui já é bairro Parque Santo Antônio. Um bairro que é próximo ao centro. A rua Marieta França. Essa rua aqui. Fica aqui pertinho do posto de saúde. Aqui é pra quem deseja morar próximo ao centro. Um bairro bom. Esse aqui eu recomendo. Eu conheço. Moro aqui no bairro. Sem falar com propriedade. É um bairro próximo a tudo. É aqui no bairro. Esse bairro todo é asfaltado. E casa pra alugar. Mais ou menos a média é 500 reais. Acho que com aquela de andar. É bem mais caro. Eu não sei quanto é. Mas ação. E essa dica. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Que eu vou no posto de saúde. E é isso. Pelas vias do Carilê. Olha. Uma e meia da tarde. 31 de agosto de 2023. E esse orelhão de relíquio. Rua Marieta, França. E o posto de saúde aqui do bairro. É isso, gente. Pelas vias do Cariri. Gostaram desse vídeo? Coloca aí nos comentários. Em qualquer momento eu vou divulgar em algum lugar aqui da cidade ou do Cariri. Tá bom? Beijo!